Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sol e sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Agora nós finalmente temos um microfone, aleluia. Então não vamos ter mais problemas com áudio, com toda certeza a partir de agora, e vamos só melhorando. E como vocês puderam ver aí no título, hoje eu ia fazer tipo um unboxing, entre aspas, porque eu comprei todos os livros da coleção de 2017, capa dura de Harry Potter, só que eu não tirei do plástico, como vocês podem ver. Então nós vamos abrir e vamos ver direitinho tudo junto, descobrir todos os detalhes do livro, pra eu fazer tipo uma review também, falando sobre a capa, de gramação, todos esses detalhes. E eu vou deixar aqui o comentário da pessoa que pediu por esse vídeo, certo? Em algum lugar aqui da tela vai estar o comentário, então obrigada pela sugestão e convido todos vocês a virem comigo ver esse maravilhoso unboxing barra review. Vamos começar. Então vamos começar, né? Primeiro que eu gostaria de ter vestido uma cor da minha casa, né? Uma coisa mais, ah, lufa, lufa, mas eu não tinha nenhuma roupa amarela, então... Já que tinha essa aqui meio listrada com vermelho, eu pensei, vou fingir que eu sou da Grifinória e vamos fazer esse unboxing, review, botar aqui o colarzinho. Enfim, vamos lá. O primeiro é esse aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Lembrando que todos eles são capa dura, essa daqui é a edição 2017. Existe agora, porque sim, vamos lá. Essa edição, ela é a única edição que não tinha o box. Você tinha que comprar os livros separadamente. Todas as outras, que era a versão tailandesa, a versão da Amazon, a versão que era do Castelo de Hogwarts, a versão comemorativa, a versão original, que era a primeira, a primeira, o desenho de capa, todas elas tinham a versão com box. Obviamente que você pode comprar separadamente, mas essa era a única que você não comprava com box. Aí quando foi agora, recentemente, depois de eu já ter comprado essa, lançou exatamente essa mesma edição, sendo que com box. Eu fiquei o quê? Depressiva, né? Porque eu já tinha comprado essa, inclusive vocês viram no primeiro unboxing daqui do canal, eu mostrando o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban. Toda feliz, aquela coisa aí, alegria, completei minha coleção. E aí eu descubro que depois lançaram essa coleção linda e maravilhosa, sendo que com box ainda vinha porta-copo e marca-página. Olha, sinceramente, não sei, mas enfim. Voltando aqui pro nosso unboxing review, esse é o primeiro. Vamos abrir ele, né? Ah, Deus. Eu peguei logo uma tesourinha pequenininha, porque o medo é maior. Ah, Deus. Ah, gente, é tão legal a gente estar aqui abrindo junto, né? Eu comprei, eu demorei bastante pra comprar, pra completar essa coleção. Então a gente praticamente está realizando o meu sonho de ter tido essa coleção junto. Porque estamos abrindo ela junto. Meu Deus, que linda. Ela é diferente, ela é aveludada. Pronto. Aqui, abri, plásticozinho. Ok, vamos lá. Ela é aveludada, muito macia. Não tô brincando, sério, ela é muito macia. Ah, aqui ela tem um relevo, certo? É dourado, brilhante. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Dá, dá pra ver. E ela é toda macia e aveludada, certo? Aqui na conta com a capa também. E o desenho, ele é... Vamos aproximar aqui. Ele é da Coruja do Harry, a Ed Vigens. E ela tá carregando a cartinha que ele recebe no início do livro, né? Convidando ele pra ir pra Hogwarts. E aqui a gente tem como se fosse um desenho de um raio. Mas você pode imaginar que ela tá em cima de uma árvore, nos galhos, enfim. Você interpreta tudo como quiser. Pra mim, um raio. E tem um detalhe. Aqui, na cartinha da Ed Vigens, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá segurando essa cartinha e nessa cartinha aqui, ó, faz o símbolo do pomo de ouro. Depois eu vou deixar mais aproximada uma fotinha pra vocês verem. Aqui a fotinha. Ok, então ela é aveludada aqui em alto relevo. A sinopse fica aqui atrás, certo? Por dentro, ela é assim. Tem o mesmo desenho da capa aqui, no início do livro. Mandei o dedicatório e aí já começa o primeiro capítulo. Ela não tem imagem. Ela só fala o capítulo 1. Aí aqui, ó, capítulo 3, ele é totalmente sem imagens durante o livro inteiro. Ó, só pra vocês terem uma ideia. E no final, ele é exatamente igual aqui. Igual. Pronto, então, essa daqui é a primeira. A lombada dela. Deixa eu aproximar. É assim. Você consegue ver o número aqui pra você saber qual é, né, no caso, o seu primeiro. Obviamente, eles têm dizendo aqui. Tem o título. O mesmo desenho que tem na capa, certo? Aqui é a autora e a editora. Maravilhosa essa versão. Eu não sabia que ela era aveludada. Gente, é muito macio de verdade. Enfim, lindíssima. Então, vamos abrir o segundo. O segundo é Harry Potter e a Câmara Secreta. Agora vamos abrir o plástico, né? Meu Deus. Pronto, consegui. Ok. O segundo. Também é aveludado. Obviamente, eles não iam fazer isso num livro só e nos outros não, né? Mas, enfim, eu preciso dizer. É muito, muito macia. Do mesmo jeito, aqui tem Harry Potter. Ele também brilha, ó. É dourado. E a contracapa é assim, também, com a sinopse. A lombada é do mesmo jeito. Tem aqui um número, livro 2. O título. O mesmo desenho que tem na capa. A autora e a editora. Nesse aqui, a capa, ela é o Harry. Aqui. E se você assistiu o filme, né? Mesmo que você não tenha lido, você sabe que ele tá indo para a Câmara Secreta, atrás de um suposto mito que tem em Hogwarts, que é do basilisco. Então, aqui você pode interpretar que é Harry no túnel, mas que também é o formato do basilisco, né? Que é a cobra. Enfim. Por dentro, ela é assim, ó. Aí, é do mesmo jeito que a outra. Tem Harry Potter. Vai ter o mesmo desenho que tem na capa. Aqui. O mesmo desenho. E aí, ele já começa o livro, um capítulo 1, do mesmo jeito, sem imagens, sem gravura. Só pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui a outra parte. Deixa eu ver o teu início de capítulo aqui. Capítulo 9, ó. Sem imagens. E o livro inteiro assim, e no final, do mesmo jeito. Então, só pra ter uma ideia, certo? E agora, vamos para o terceiro livro, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Ascabon. Esse daqui, eu abri com vocês no primeiro unboxing, né? Vamos tirar ele do plástico. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Tá aqui, peguei a tesoura. Pronto. Só mostrando de novo, né? No plástico. E agora, vamos abrir. Ah, teve um detalhe que eu não falei, que foi a diagramação, né? Eu vou mostrar nesse daqui, porque todos são iguais. Então, eu vou mostrar nesse. Ah, porque essa capa é belíssima, sério. Ela é belíssima. Pra mim, assim, pessoalmente falando, a do primeiro, que é esse aqui, né? A cor dela é linda. Agora, não se compara a essa. Sério. Agora, minhas duas... Eu acho que essas aqui são as minhas duas favoritas. A Câmara Secreta eu gosto também, mas não chega a ser minha favorita. Então, vamos lá. Terceiro livro, de novo. Aveludado, muito macio. Aqui brilha, Harry Potter. Atrás, ela é assim, com a sinopse. Na lombada, a gente tem o número, que é o terceiro. O título. O mesmo desenho que tem na capa. A escritora e a editora. Na capa, a gente tem o seguinte. Aqui vocês conseguem ver que a imagem é... Azkaban, certo? Que é onde... Não, não vou dar spoilers. Porque vai que alguém não leu, não viu o filme. Enfim, Azkaban, que é o local onde as pessoas ficam presas. Uma cadeia, vamos dizer assim. Azkaban e um monte. Só que se você olhar assim, meio que de longe, você consegue ver que também forma a figura de um lobo. Imaginando aqui a lua. Aqui um olhinho. Vocês conseguem ver que é um lobo. E ao mesmo tempo, é Azkaban. Dá pra ver? Pronto. Então, ela é assim a capa. Todas elas têm esses detalhes na capa que significam mais de uma coisa, vamos dizer assim. Ela é assim, igual a outra, né? Começa com preto, depois Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Aqui vem o mesmo desenho da capa. Tem uma dedicatória e já começa capítulo 1. De novo, sem ilustrações. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. A diagramação, ela é muito boa. Ela é muito boa de ler. Tranquila. O espaçamento, ele é muito bom. Ele, pra quem tem dificuldade de ler, ou mesmo pra quem não gosta daquelas muito pequenininhas, né? Que eu, particularmente, detesto ler, tem muito pequeno em livro. Essa daqui dá pra ler muito bem, de verdade. Ela é muito boa. E a cor que eles escolheram também. Falando em termos da folha, a folha, ela também é um pouco mais grossinha, amarelada, claro. Eu sei que a maior parte das pessoas detesta ler em folha branca. Essa daqui é amarelada. Ela é muito boa. Ela é até errada. Amarelada, perdão. Foi uma emoção. Enfim, lindíssima. E no final, ela é do mesmo jeito, né? Terceiro livro. Lindo. Uma das capas mais bonitas. Isso daqui na estante. Perfeito. Pronto. Então, agora nós vamos para o quarto livro. Que, a partir desse daqui, os livros já começam a ficar maiores, né? Mesmo em tamanho, assim, que a gente vai comparando, ó. Esse é o quarto, que é o Cálice de Fogo. Que, nos filmes, ele é um dos meus favoritos. Só mostrando aqui pra vocês ainda no plástico. E vamos abrir. Eu passo meia hora conferindo pra ver se eu não perdi a página, sabe? Que vai aqui. Vamos lá. Harry Potter e o Cálice de Fogo, livro 4. De novo. Muito aveludado. Extremamente macio. Harry Potter, ele brilha. Eu faço assim porque o reflexo da luz dá pra ver, porque na câmera mesmo não dá pra ver direito. Na lombada, mesma coisa dos outros. Aqui tem o número, que é o quadro. O título do livro. A mesma imagem que tem na capa. Também tem a escritora e a editura. Atrás fica a sinopse. Ele é nesse tom meio esverdeado. E vamos pra o detalhe que tem nessa capa. Todo mundo consegue ver que são duas mãos, né? Fazendo tipo assim. Aqui é a taça. E ela tá soltando um foguinho. Mas se você observar esse fogo, elas são as tendas, ó. Elas aparecem no filme também. Que é quando o Harry e o Ron, eles vão pra... A copa de quadribol. Então tá aqui, ó. As tendazinhas, pra quem não tinha visto. Mostrando aqui por dentro, né? Igual as outras. E aí vai de novo. Tem o título. Depois tem o mesmo desenho que tem na capa. Sendo que na versão desenho mesmo, vamos dizer assim, sem ser pintada, né? E já começa o capítulo 1. Sem imagens. Diagramação maravilhosa. A cor é muito boa. As páginas muito boas. Elas são mais grossinhas do que os livros normais. E amarelado. Só pra vocês verem melhor um pouco, ó. Enfim. E no final, assim, igual todos os outros. É sério. O que eu tô adorando nesse daqui, que eu tô abrindo com vocês, é que ele é muito macio. Porque eu já tinha visto que a capa era diferente dos outros livros, mas eu não tava imaginando que era assim, tipo, tão macio. É realmente, parece um veludo, de verdade. E aqui em cima, a textura, ela é um pouco diferente. Ela parece um tecido. Ela parece que foi realmente costurada, sabe? Sendo que você vê que é... Não sei explicar. É simplesmente muito lindo, ó. Parece que eles, tipo, fizeram um carimbo aqui por cima. Essa é a impressão que dá. Sendo que quando você passa a mão, ela é um tecido. É bem diferente. E muito macia a capa. Então, vamos para o quinto livro. Que é A Ordem da Fênix. Esse daqui, ele é o maior de todos os livros. Só pra comparar aqui, né? Ó. Ele é novo. Dá pra entender, né? Pronto. Então, só pra vocês verem ele ainda no plástico. E agora eu vou abrir. Inclusive, comentem aí o que vocês acham dessa coleção, dessa 2017 capa dura. É a preferida de vocês, não é? Qual que vocês gostam mais? Eu já tinha falado no primeiro unboxing que eu sou louca pra ter a versão tailandesa. Só que o fato de não ter a orelha estava me deixando um pouco desanimada. Mas eu já desisti disso. Algumas pessoas nos comentários falaram comigo a respeito disso. E eu já estou voltando atrás da minha palavra e pensando em comprar. E se eu comprar, eu vou trazer aqui pro canal pra fazer um unboxing e uma review também pra vocês. E a versão da Mina Lima. Então, se vocês tiverem algum comentário sobre alguma edição que vocês queriam ver aqui, ou é a favorita de vocês, enfim. Comentem aí que eu vou adorar ver. Vamos lá. Livro 5. Aqui, de novo. A veludada. Harry Potter brilha, ó. Na lombada, a gente tem o número, que é pra pessoa saber, né? A ordem em seu livro 5. O título. A imagem, que é a mesma imagem da capa. A escritora e a editora. Aqui atrás, a sinopse. E a capa, ela é assim. Só pra mostrar, né? Todos os detalhes da capa. Aqui a gente consegue ver, obviamente, uma fênix. Certo? E embaixo, vocês conseguem ver que é a silhueta de Hogwarts. Dá pra ver? Acredito que sim. Ó. Pronto. Então, vamos lá. Por dentro, ela é exatamente igual às outras. Eu tô mostrando só mesmo o corte e esse encargo de consciência, porque elas são todas iguais. Aqui a gente tem o mesmo desenho que tem na capa, sendo que naquela versão não pintada, né? Como se fosse o rabisco mesmo, o esboço. E aí, a gente já começa o capítulo 1, novamente, sem imagens. E ele é inteiro assim. Vou até ver quantas páginas tem nesse, só pra dar uma ideia pra vocês. Mas ele tem 640 páginas. 640 páginas contando com essa parte de trás falando da JK. Então, 639. Isso. E aí, ele termina assim. E é contra a capa. Eu acho lindíssima essa também. Principalmente essa parte de baixo que a gente vê a silhueta de Hogwarts, né? Eu acho isso muito bonito. Essas sacadas que eles tiveram. Eu vou até pesquisar o nome do ilustrador e aí eu coloco aqui. Ou aqui em algum lugar. Porque isso aqui ficou maravilhoso. Você encontra, tipo, detalhes que às vezes você não conseguia perceber. Ou você percebe porque você leu o livro, porque você viu o filme. Ou quando você tá muito atento, você consegue perceber. Tem algumas que são mais óbvias, né? Mas, realmente, essa é muito bonita. Eu achei, eu amei esses detalhes que eles fizeram nas ilustrações. E agora vamos para o sexto livro. Que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Mostrando primeiro no plástico. Agora vamos abrir. Sério, eu tô adorando de verdade estar abrindo isso aqui com vocês. É muito legal. Eu não sabia quando eu ia abrir. Sinceramente, eu não sabia porque eu já li Harry Potter. Então, eu comprei esse livro meio que para completar minha coleção. E para eu reler ele. Porque eu tinha lido na internet. Eu não tinha um livro físico, né? Então, eu pensei em comprar. Mas eu não sabia quando eu ia abrir. Porque tinha outros livros na minha estante. E para eu ler primeiro, enfim. Mas eu estou muito feliz que eu estou abrindo aqui com vocês. Então, vamos lá. O livro seis. Tá aqui a capa. Sinopse atrás. Na lombada, mesma coisa. Tem o número. Que esse aqui é o seis. O título do livro. Aqui tem o mesmo desenho que tem na capa. Ou seja, aqui versão miniatura. A editora. Opa. A escritora. E a eletora. Então, vamos lá. Para o detalhe da capa. Aqui nós temos o Dumbledore. Vocês conseguem ver o Dumbledore? Sim, acho que vocês conseguem ver. E vocês conseguem ver também que ele está soltando um feitiço. Só que se você olhar, talvez de longe dê para ver melhor, parece um livro também. Dá para perceber? Pronto. Maravilhoso, né? Por dentro. Aqui a gente tem a parte preta. A gente tem o título. E em seguida tem a mesma imagem que tem na capa. Sendo que a versão desenha, né? Tipo, enfim. Vocês entenderam o capítulo 1. Novamente, sem imagens. E o livro inteiro ele é assim. Eu vou olhar quantas páginas ele tem, só para ter uma ideia. Esse aqui tem 431. E depois tem a JK. Falando sobre ela. E termina assim. Está aqui. Sexto livro. Lindíssimo, né gente? Meu Deus. É sério, essa edição, ela é muito bonita. Porque eu já vi as outras. E eu já peguei em outras. Eu nunca toquei no tailandês. Eu não sei como que é a capa. Não sei se ela também é aveludada. Mas em outras versões que eu vi, elas eram mais comuns, sabe? Essa daqui, ela realmente parece ser uma edição... Parece não. Ela é uma edição super caprichada. A folha, ela é muito boa. A diagramação, a cor, ela é muito boa também. Esses detalhes de capa para a gente tentar encontrar esses desenhos escondidos, assim, são muito legais. Então, amei. Não tenho o que falar dessa edição. Ela é maravilhosa, de verdade. E ela é uma das edições que eu acho mais bonita para adulto também. Não sei, assim... Não é que os adultos não possam ter as outras edições. É claro que podem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que ela é uma edição mais chique. Eu não sei se passa essa impressão para vocês, tipo, mais elegante. Tipo, quando você vê ela na estante, assim, com os outros livros todos assim, ela passa esse ar mais elegante. Pelo menos para mim, né? Sim, esse aqui é o último. Que os filmes, eles são divididos em duas partes. Que é o Relíquia da Morte. Relíquias da Morte, na verdade. Capa e contra capa, ainda com plástico. Vamos abrir. Meu Deus, eu acho que eu quase... Eu quase rasguei a página aqui. Socorro. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá para o nosso último livro. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Capa e a contra capa, onde fica a sinopse. Na lombada, a gente tem o número, que é o sétimo. O título. O mesmo desenho. Aqui não dá para ver direitinho, mas é o mesmo desenho que tem aqui. A escritora e a editora. Então vamos lá. Na capa, o que vocês conseguem ver, obviamente, é o Harry. Aqui está o Harry com seus olhinhos fechados. O óculos, a franjinha dele. E se a gente aproximar um pouquinho mais, vocês conseguem ver que no raio dele, ó, tem um rosto. Ó, mas quem será esse rosto? Voldemort. Então, eu acho isso muito legal. Porque para quem leu e quem viu o filme, né? Que dessa forma, já sabe a história. Quem viu o filme vai entender o porquê disso. E é muito legal. Nossa, eu acho isso maravilhoso. De verdade. Muito legal essas sacadas que eles tiveram em fazer esses desenhos. Por dentro é igual. Aqui é preto. Depois vem o título do livro. Esse aqui é dedicado a sete pessoas. Porque será, né? Sete. E nesse daqui, deixa eu ver. Eu não tenho desenho. Ah, tem. Tem aqui. Tem o desenho. O mesmo desenho que tem na capa. Só que... Ah, interessante. Nesse daqui não dá pra ver o rosto do Voldemort. Ó. Não dá pra ver. Vocês conseguem ver aí? Não sei. Eu não conseguia ver a câmera. Espero que tenha dado pra ver. E aí depois eles já começam com o capítulo 1. Novamente, só pra reforçar. Sem imagens. O livro inteiro. Ele não tem ilustração em nenhuma parte. E... Esse daqui, ele tem... Deixa eu ver quantas páginas. Quinhentas e onze. Então, realmente, o quinto, que é o Enigma do Príncipe, ele é o maior de todos. Ele passa de seiscentas páginas. A gente já chama de calhamaço, né? Enfim. E ele termina assim. Novamente, Aveludada e Harry Potter Brilha. Esse aqui é prateado. E todos eles têm esse detalhe em tecido. Que eu não sei bem se é um tecido, mas a impressão que dá é que é um tecido. E ela é maravilhosa. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês todas elas, que eu já abri, né? O sétimo. O sexto, né? Aí tem também Ordem da Fênix. Um levemente pesado. Aí tem Cálice de Fogo. Ok, talvez já não dê pra segurar mais. Prisioneiro de Azkaban. Que, particularmente, é uma das minhas favoritas de capas, eu tô dizendo. Ah, dos cifras também, não vou mentir. É um dos meus favoritos. Aí tem A Câmara Secreta. E A Pedra Filosofal. Então, agora nós temos todos eles aqui já abertinhos pra vocês verem. Deixa eu mostrar. Gente, isso é tão lindo. Principalmente na estante, fica perfeita. Então, bom. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, né? Se tiverem chegado até aqui, por favor, dê um gostei. Compartilhem. Eu quero agradecer bastante pela sugestão do vídeo. Que eu achei muito legal, de verdade, ter aberto eles com vocês. E ter mostrado todos os detalhes. Ter feito essa review, né? Esses livros, eles realmente são maravilhosos. Eles são muito bons. Tanto em termos de... Pra mim, que passa essa elegância, essa coisa da classe, vamos dizer assim. As perfeitas capas. E eu acho a diagramação muito boa. Então, pra quem tá começando, nunca leu Harry Potter, viu só os filmes ou até quem nem conhece a história. Eu acho um pouco difícil, né? Mas pra quem não conhece, eu recomendo essa edição demais. Ela é maravilhosa. Fica linda na sua estante. Então, é isso, né? Se vocês chegaram até aqui, eu já disse. Dê um gostei, mas não vale. Não custa nada a gente reforçar. Dê um gostei. Comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se o áudio tá melhor, pelo amor de Deus, me digam se o áudio tá melhor. Porque eu comprei esse microfone, mas se não tiver bom, a gente tenta de novo. Faz outra tentativa. Até ficar muito bom. Depois, a qualidade da imagem, eu também vou tratar de mudar ela. Enfim, a gente vai evoluindo, né? Então, obrigada por terem chegado até aqui. Por terem comentado, por terem curtido. E muito obrigada. Ah, sim. Detalhe. Quem não é inscrito no canal, se inscreva também. Ative o sininho e é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Até a próxima.